Oi gente, a receita de hoje é um queijo vegano, gente com pouquíssimos ingredientes, muito simples de fazer e super saudável. Ele é rico em proteína, vocês vão amar demais essa receita e olha, melhor, sem aditivos, tá gente? Então, só tem pontos positivos dessa receita. Se você quer aprender a fazer esse queijo vegano antes da receita, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo, compartilha esse vídeo com a galera, porque aí juntos vamos fazer com que essa receita chegue a mais pessoas, com certeza todo mundo vai amar e isso super ajuda o canal a crescer. Me acompanha lá nas outras redes, é o mesmo nome aqui do canal, é Natu Conrá, Fala, eu também ponho várias receitinhas deliciosas e compartilho meu dia a dia com vocês. Então agora vamos pra essa receita sensacional de queijo vegano, vem comigo! Comece pegando uma panela grande, é importante que seja grande pra não correr o risco de transbordar, e coloque um litro de leite de amendoim. A receita desse leite de amendoim, o link da receita, está aqui na descrição do vídeo, aqui no canal tem a receitinha super fácil de fazer e a receita é pra dois litros. Então vamos levar para o fogo médio a alto, não bota direto no alto, e quando assim, olha, abriu fervura, estão vendo que está começando a ter nervuras ali, está abrindo fervura, vamos deixar ele ferver por sete minutinhos. Olha, vocês estão vendo aqui a lateral todinha abrindo bolinhas, porque a gente está começando a ferver, está concentrando no meio, então vamos contar sete minutinhos e vamos, é importante agora, mexer sem parar, para quê? Para que não grude no fundo da panela, não fique queimado, então vamos mexendo sem parar, com uma espátula de silicone, ou até mesmo uma colher, vamos misturando até que esteja batendo os sete minutinhos, tá? Então vamos mexendo, olha só, ele está fervendo bastante já, vamos mexendo, porque a gente agora está cozinhando aquele amendoim, porque o leite de amendoim é feito com amendoim cru, então agora a gente vai cozinhar, torrar, hum, fica sensacional, o cheirinho que fica na cozinha também é incrível, mas não fica com super gosto de amendoim não, gente, fica com um gosto bom, é como se fosse um amendoim amanteigado, sabe? Então vamos misturando, misturando, vocês estão vendo que ele vai ficando mais grosso, né? E olha só, por isso que é importante ser uma panela grande, porque vocês estão vendo, olha, está chegando no limite da minha panela, mas não transbordou, então é isso, se for uma panela pequena, vai transbordar, não vai dar certo, entendeu? Agora vamos desligar o fogo e vamos acrescentar meia colher de sopa de sal, se você quiser mais ou menos, é opcional, um quarto de xícara de suco de limão, foram aproximadamente dois limões pequenos ou um grande, e vamos misturar super bem, o limão vai fazer com que talhe, na hora que a gente mistura ali, já vai talhar, fazer aquele efeito do leite, então vamos deixar ele tampadinho por duas horas aí, até esfriar, ele não vai esfriar muito, mas por duas, três horas, a gente deixa ele aí no cantinho. Agora eu estou pegando aqui um escorredor de macarrão, estão vendo? Pode ser o escorredor que vocês tiverem, vou colocar um voal, gente, voal é muito barato, vende, é muito fácil de encontrar, ou se você tiver uma peneira muito fininha, pode colocar sobre esse escorredor de macarrão, sobre a peneira, que aí vocês vão usar duas peneiras, né? Mas o ideal é o voal, que é bem simples. Olha, vou deixar aqui por dentro do escorredor, vou colocar uma com buco embaixo, para não vazar, sujar a pia, nem nada, e então vou transferir aquele leite, né, que a gente ferveu, misturou tudo, deixou reservado, a gente vai colocar aí nesse voal maravilhoso. Deixa eu só terminar de ajeitar, então vamos colocar. Olha só como é que ele já deu uma talhada, estão vendo? Gente, é importante que fique mexendo naquela hora lá do fogo, porque eu deixei queimar um bocadinho, estão vendo que tem uns pedacinhos de queimadinho? Então, se vocês mexerem sem parar, não queimam. Então, coloquei tudinho no voal, vou tampar e deixar aqui por mais 3 a 4 horas. Agora ele vai ficar escorrendo, vou deixar aqui, vou amarrar esse voal, para não ficar molhando na pia, nem nada. Vou tirar a combuca de baixo, vou encaixar essa peneira de macarrão na panela que estava o queijo. Olha só, já estava drenando, estão vendo? E não vai sair o leite de amendoim, vai sair só o excesso da água. Essa é a magia, gente. Olha, coloquei aqui em cima da panela, para eu ganhar mais espaço, né? Para ter mais área para ficar armazenada a água. E vou deixar aqui drenando, olha só. Uma panela em cima da outra, que é o escorredor de macarrão. E aí, vou deixar aqui nesse cantinho, drenando por mais 2 a 3 horas. Eu só tenho que amarrar aqui esse voal. Prontinho, se passaram-se 3 horas e meia. Olha só, como é que está? Ele já fica bem mais grosso, né? Agora, vamos torcer esse voal. Se você estiver com uma peneira, pode ir apertando com uma colher, mas tem que ser levemente, tá, gente? A gente não vai apertar como se estivesse coando um leite. Tem que ser suave, porque a gente quer só que retire o excesso de água, mas a gente quer continuar com o queijo, né? Porque ele não pode perder os nutrientes, nem nada. Então, vamos aqui, ó, torcendo o voal. Torcendo bem. Mas sem apertar o volume do queijo embaixo, tá, gente? É só na torção aqui de cima. Vamos torcendo. Porque, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês o líquido que ficou, mas antes eu tenho que arrumar um jeito de deixar esse tule, esse voal torcido. Por quê? Vocês vão entender logo, logo. Vamos torcendo aqui. Olha só, já está eliminando bastante os líquidos, né? Até minha mão está molhada. Estão vendo que o tecido está bem molhadinho? Agora eu vou procurar um peso pra colocar aqui em cima. Olha ali o excesso de água. Estão vendo? Fica com uma cor meio de soro. Não fica com a cor do leite. Não é o leite de amendoim. Então, vou colocar aqui um pezinho. Olha, eu achei esse potinho de vidro aqui que vai encaixar e eu vou conseguir fechar a panela. Porque a gente tem que ver alguma coisa que dê pra colocar, fazer um pezinho. Não precisa ser um peso absurdo. E que encaixa a tampa da panela. Olha, consegui. Prontinho. Ó. Porque aí o peso vai fazer com que continue drenando mais firme, né? O queijo. E olha só como é que ficou, gente. Olha quanta água. Primeiro que foi daquela drenagem que a gente fez apertando. E segundo, deixou um pouquinho do peso. Aqui eu nem disse tempo. Então, eu coloquei nesse pote embaixo porque não estava dando altura na geladeira. Vamos levar pra geladeira. Ele continua com aquele pote lá dentro, com o voal amarrado. E vamos deixar aí na geladeira de um dia para o outro. Eu tô colocando aqui 6 horas da tarde até as 8 da manhã. Olha aí. Deu 8 da manhã. Vou retirar aqui o peso que eu deixei. Olha só. De noite, gente, como essa combuca que eu botei embaixo já tinha uma altura pequena, olha, drenou isso, mas eu já tinha jogado fora um excesso de líquido, tá? Então, vamos desenrolar aqui todinho esse voal que ficou bastante tempo, né? Enroladinho. Vamos desenrolando. Olha. Olha, gente. O queijo. Olha que magnífico que fica. Olha a textura. Fica sensacional. É quase inacreditável, né? Olha isso. Eu fico muito feliz, cara, de ver o resultado. E agora com uma colher, vou colocar nesse pote de plástico. Estão vendo aqui? Eu peguei um potinho de plástico que a gente recebe no mercado mesmo daquelas coisinhas. Que aí fica fácil desenformar também. E aí a gente vai colocando aqui de colheradas. Olha o queijo, gente. Olha como é que mudou totalmente a textura. Então vamos colocando no pote. E vamos amassando, olha. Pra quê? Pra que ele fique exatamente no formato que a gente quer. De queijo, com pouco ar, né? Com os buraquinhos. Então a gente tem que ir colocando aos poucos as colheradas e ir amassando com a parte de trás da colher. Pra que ele fique bem uniforme. O máximo de lisinho que a gente conseguir. Mas é claro que a gente não vai conseguir assim, ser 100%. Porque a gente não trabalha com prensa, né? Então a gente vai fazendo que tá ao nosso alcance. Olha só. Aí o final a gente alisa bem. E olha que maravilhoso. Só que ainda não está no ponto de corte. Vocês vão me perguntar. Rafa, não tá no ponto de corte. Olha os furinhos, gente. Estão vendo? Agora que vai vir o truque para ficar no ponto de corte. Vamos levar para a geladeira por cerca de 3 a 4 horas. Se você... Quanto mais tempo ficar na geladeira, mais durinho, sequinho. E sem tampa, ele vai ficar no ponto de corte. Prontinho. Depois de 4 horas na geladeira, desenformei. Ele estava sem tampa. E olha, gente. A textura tá no ponto de corte. Maravilhoso. Gente, olha isso. Olha isso. E quem disser que não é queijo, é queijo sim, gente. Vamos tentar quebrar esse paradigma de que queijo tem que ser de leite da vaca. Vaquinhas não são nossas escravas. A gente precisa quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito. Porque, gente, dos vegetais, das oleaginosas, de tudo que a gente tem acesso, a gente consegue extrair muito sabor. muitos nutrientes maravilhosos pro nosso corpo, sem precisar vir de origem animal. Então vamos começar a ampliar nosso olhar pra isso, que dá certo, tá, gente? Agora eu vou logo provando. Olha, já tirei um pedaço. Fica como queijo. Quanto mais tempo ficar na geladeira, mais durinho vai ficar. Hum... Gente... A primeira coisa que quando eu cortei, porque eu sou intolerante à lactose, foi o queijo Minas. E eu sentia muita falta de queijo Minas. Das outras coisas eu não sentia não, mas de queijo Minas eu sentia. E de verdade, esse aqui supre toda a minha vontade. E o sabor é muito melhor. Mas é muito melhor mesmo. Gente, eu não sei o que dizer. É muito bom. E se vocês quiserem, tipo o ponto de creme cheese, é só não deixar ele secar demais, pra ficar no ponto de desenformar, de corte. É aquele ponto anterior, que a gente coloca no pote. Aquele ali é o ponto de creme cheese. Então, pode subir todas as receitas que vocês utilizam, utilizariam creme cheese, por aquele ponto. E vai dar super certo. Vocês podem vir aqui comentar comigo, porque vai dar certo. Gente, eu vou deixar aqui na descrição, o linkzinho da receita do leite de amendoim. Que é super simples, super saudável. Então, assim, vocês... Se você não souber, ou ainda não viu esse vídeo, é só clicar aqui nessa descrição do vídeo. Vai lá no link do leite de amendoim. Vai lá, dá uma olhada como é que se faz. Porque aí você faz o leite, e a partir do leite de amendoim, você faz isso. E a receita do leite de amendoim, são dois litros. Então, você vai conseguir, com um litro, fazer o queijo, e o outro, o leite. Sensacional, né? Bom, gente, se fizer essa receita, me marca lá nas outras redes. Quero muito ver como é que ficou o resultado de vocês. Comentar, dá um monte de coraçãozinho, compartilhar com todo mundo. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui, que eu respondo o mais rápido possível. Eu amo ler o comentário de vocês. Nesse zinho aqui, eu vou deixar a última receita do canal. É só clicar nesse zinho, que já vai direto. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Com certeza você vai amar. Um grande beijo, e até a próxima. Façam que vocês vão amar demais. Eu tenho certeza. Beijo. Tchau.